O cara vai ter uma rua na nossa cidade, vai ter uma rua, porra, gostei, hein, gostei, o próximo, acelera jantos, acelera jantos, vai ser avenida já, tá, o primeiro é o primeiro, opa, valeu, quem foi? Nossa, essa foi uma das coisas mais tristes que aconteceram na nossa live, rua Juquinha, vai lá, eu vou te falando os nomes, opa, opa, Juquinha, rua Juquinha, aqui que compra uma rua, aqui que compra uma rua, então tá, então até acabar as ruas aqui, então ó, tem a rua Zeca Pau Gordinho Como faz pra mandar beat? Você poderia colocar o nome de uma rua em homenagem ao meu tio? Eu tô empolgada, porra, assim Raimundo quebra o gaio, ela nunca ganhou nada na vida Raimundo quebra o gaio Coloca o meu aí, cabeçudo Cabeçudo e teu pai, é o normal Deixa eu já pegar três aqui, Rampeloto, Medíocre, Empit e Rafonha das Pamonhas Eu não sei se foi uma ideia genial ou uma ideia muito burra Eu não sei botar acento no seu computador Não, não precisa de acento não, Medíocre, aqui ó, tô na internet, não existe acento não Rua Medíocre Porra, imagina você morar na rua Medíocre Coitado Rampeloto Ainda dá? E eu acho que vai encher de rua já, hein Não sei se vai dar não, hein, não sei se vai dar não Vai lá, manda Bota aí, entradinha do Tico e Teco Seu Cid, que tal homenagear a nossa querida geladeira Tsunami com uma rua? Eu tentei, ô Pepo Pontes, dar o nome da live de geladeira Tsunami, a Majur não deixou? Jantus é muito mais legal Ah, Jantus é bom, vai, Jantus é bom Tá, vou dar play, tá? Tá Toma Caralho, a gente já tem um clipe da Contesila da nossa cidade Olha lá Caralho Olha, tem um guarda-sol aqui, mano Nossa, a cidade é muito rica A galera tem guarda-sol, Majur Olha lá, olha lá Pá, a galera chegando É muito rica e muito segura, né? A pessoa deixa o guarda-sol na entrada e engola Ah, tá pensando o quê? É que a segurança é em primeiro lugar Apesar que não tem nem delegacia, né? Total Já tem bastante casa A indústria não começou a construção ainda Agora, minha dúvida é Será que tem eletricidade nessas casas? Tem Tem Olha lá, deu certo Você tava certo É só colocar na pontinha do bairro Que já pega eletricidade Legal, hein? Legal Será que tem água? Tem Tem Tá rolando água também Olha os canos aí de bombeamento Tamo pegando a cidade inteira de água, hein? Majur Nossa, a cidade tá foda Nossa, a cidade tá foda A gente vai ficar milionário, cara Construímos nossa cidade Chupa, Dória Vamos, vamos Eu tô com uma coisa O quê? O quê? Eu tenho vontade de comer macarrão Eu tô com muita foda Você quer comer macarrão Você comeu Pringles Eu não come nada Come Pringles Cara, ainda bem que não deu tempo de fazer a rua José Dono de Bar Você tá usando a hashtag legal E na indústria não tem energia elétrica Tá sem energia na porra da indústria Logo na rua Raimundo Quebra Galho Uma Ju Nossa, por que não tem energia aqui e aqui tem? Se a gente fez a mesma coisa Acho que ele acabou de construir Eu acho que ele vai ter energia assim Deixa eu ver Não tá Não tá Aí, fideu Aí, foi 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 Temos Nossa E as pessoas estão querendo mais indústria Olha, a gente tem uma população de 187 pessoas Sim Mas você tá me ouvindo? A pessoa quer mais indústria Mais indústria, mais indústria Galera, toma indústria Não, mas aí vai ter que puxar mais eletricidade Você dá? Uhum Ah, esse pá pega aqui, ó Vem lá Pega, pega Hum, pega em tudo Tá pegando, tá pegando Tá expandindo, eletricidade é volátil Ela expande, ela expande Olha só, puta que pariu É o novo Vale do Silício Olha isso aqui Exagera, né Os caras tão ganhando dinheiro pra caralho Mas, olha lá Ei, tô rico E a população tá aqui Ei, vou trabalhar Olha lá Pegando carro pra trampar Olha lá, olha lá Segue ele Vai trampar Olha lá Dá pra ver carro por carro Legal Mano, tem a vida inteira da pessoa Olha lá É um adulto sem estudos Ele mora na residência Magnolia E olha, tem até o nome da empresa dele Pelosporto elétrico E a casa? Ah, tem as informações da casa Residência Morango Cid, não tem escola? Não, não tem escola Olha, 10 pessoas na sua casa E ninguém tem tudo É melhor assim Assim a gente consegue se reeleger Né? Não? Tô sendo muito Muito prefeito Muito prefeito verdadeiro Você acha? Devo baixar um pouco a bola, né Tá, então Vamos baixar um pouco a bola É uma palavra que rima com container Ai, você Você me quebra Sabe que eu não gosto Sabe que eu não gosto Ai, eu tinha esquecido disso A Maju é anti-rima Você tá vendo essa curiosidade? Não gosto de rima A Maju, tudo que tem rima Ela odeia Ela odeia rima Não, não é que eu odeio Eu não... Eu detesto Ó, e a gente tem um dinheiro legal em caixa Apesar que... Ó, a gente tá perdendo grana, Maju Todo dia Mais indústria 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 Estamos perdendo dinheiro Indústria Indústria Toma Mais indústria Mais? Mais? Calma 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 E outra Quanto mais indústria Mais imposto Mais a gente arrecada Né? Ó, nossa população já passou de 200 Aqui, ó Uhum Porra, tamo brabo Eu acho que não tá pegando energia aí Ou tá? Vai pegar Tá pegando Ah, nossa Nossa, a eólica aqui é forte, mano Eu tô, eu tô Opa Sou errada muitas, muitas vezes Nessa live Tô acostumada Tô acostumada tá sendo certa Dá pra... Ó, tamo no positivo já, Maju Tamo ganhando dinheiro Caralho Puta que pariu A gente vai poder comprar uma mansão pros prefeitos Toda de mármore Em cima da população otária Calma, calma Calma, calma Teve alguém que comentou aí no chat Alguém deu uma cidade de verdade pro Cid A pessoa se refendeu nesse comentário Então tá, ó Tamo cheio de indústria Tamo cheio de... É, não muito Mas temos uma galera E digo mais, hein, Maju Tem escape aqui pra uma coisa, ó Ó, você nem reparou Aqui, ó Dá pra fechar essa... Puta, mas daí eu vou tirar essa casa Aqui, ó Vamos Vamos melhorar o fluxo? Aqui, ó Pronto Melhoramos o fluxo da cidade Pode crer Puta Bota mais casa aqui, ó Mais casa Isso Vem, vem morar aqui Vem morar em jantos Vem, galera Vamos superfaturar a obra, Cid Vamos, pô Ó Olha a fumaça Que é na indústria Olha que área acabada Olha isso aqui Que horror Ó, o som até fica diferente aqui Eita, não posso ver? Não, barulho de máquina Olha lá E aqui, ó Tá sem Sem poluição Olha como é que fica Caralho Nossa, tem uma nuvem em cima Então Acho que a gente vai poder fazer a indústria até no máximo Tipo aqui No máximo Acho que aqui No máximo Estourando Não vai mais poder fazer Não Senão a galera vai começar a morrer Vai Acho que até aqui, Cipá Isso não é bom para a prefeitura Mas a gente pode aumentar a indústria pra baixo Sim, eu ia falar isso A gente puxa pra cá Aí bem aqui no cantinho A gente pode fazer usina de carvão Ah, a gente pode aloprar aqui no cantinho Sacou? Fazer umas coisas Que a população nunca vai chegar nesse cantinho Nenhum cidadão de bem vai vir até esse canto Não Começo, dá pra fazer aqui na rua principal Vamos Vamos Aqui, ó Oh, oh Isso aqui Isso Van dos Donuts Olha o cara Bem na entradinha Tico e Teco Tem até a quantidade de carga que ele tem Ah, legal, né? Avenida Lucas Frost Não acredito que você compactuou com isso Por que? Ah, pelo amor de Deus, né Maju? Eu não sei por que você briga tanto com esse cara Pô, como é que tu não sabe? Esse cara é um safado Como é que ele te fez? Não quero falar sobre isso Aqui, ó Gol Nuts Dobe Nuts Porra, a gente tá com os comércios legal, mano Bonitinho, né? Você moraria em jantos? Se eu moraria em jantos? É Nem fudei Nem fudei Mas tá crescendo Um dia Um dia talvez Um dia talvez a gente Mori Seu cidoso dá para mudar o nome das pessoas Que está o dirigindo também Nem fudei Te amo, seu gostoso Pra mudar a pessoa O cara falou Olha isso aqui, ó O que é isso? Trabalhadores insuficientes Temos muita indústria pra pouca gente, Maju Puta, cipada é mole, hein? Pausa Pausa E temos outro problema também O que é? Porque eu botei casa em volta de tudo E não tem saída pra aumentar a cidade Vai quebrar duas casas Ih, os caras ficaram putos Foda-se Precisamos de empregado A indústria Tu quer dinheiro Foda-se Ai, toma no cu Que isso, prefeita? Não é, prefeita? Desculpe Exaltei Brasília está no chinelo Diz o chat Isso aqui Vamos deixar pra um parque Um dia Ó, produção de eletricidade Sete Ah, entendi M Consumo O 8M O que é MW? Ai, puta Que pariu É luz pra caralho Ai, sim Nossa senhora Estamos arrebentando Vira direita, hein Safa Mais um Mais um Ó Legal, cara Estão arrebentando muito Nossa senhora Caralho Quem mais? Quem mais? Muito legal Ó a população Tá crescendo 338 habitantes Até agora O que? Caramba, nossa cidade Cresceu muito Que legal A gente pode colocar escola agora Falta meu sonho Ah, não tô muito feliz, Maju Quanto que a gente pode começar a desviar dinheiro? Ó a prefeita de vocês É essa pessoa que você elege Olha aí, olha aí Quem é que você tá elegendo Aí, ó Tá vendo? Ahn Ó o que dá pra fazer Novas construções Clínica Aterro E escola O que que é mais importante? Um lixão Ou uma escola No momento Uma escola Uma escola Falo diretamente da cidade de Jantos Um cidadão Não temos energia Segurança Educação E nem empregos Como é que fala assim? Hoje cedo fui assaltado por um anão de patinete Mentira Fora prefeito Fora prefeito o teu cu Não vem com campanha de fora prefeito não A gente vai olhar Casa por casa Pra saber onde esse cara Onde esse cara mora Onde esse cara trabalha Vamos descobrir E a gente demole a casa dele Porque a gente pode fazer isso É só pegar isso aqui, ó Vim aqui destruir a casa dele Vou tirar seu emprego e sua casa Tá fudido Vem aqui falar com o prefeito Eu vou te perseguir Nunca mais vai reclamar da mercidade Tchau, 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 tchau Tchau.